Os Baudelaire começam a se virar sem o Sr. Poe e vão trabalhar no Hospital Heimlich. Lá eles são encarregados pela biblioteca de registros. E quando estavam quase descobrindo pistas sobre a morte dos pais deles, chega Esmail com Jolath, disfarçado de Matatias, o locutor do interfone do hospital. O Klaus e a Sunny conseguem fugir, mas a Violet, como é maior, é capturada pela Esmail. Daí o Matatias diz que está fazendo uma cirurgia de craniectomia em uma jovem do hospital. Ou seja, estão arrancando o crânio da Violet. Os meninos conseguem salvar a irmã mais velha, mas começa um incêndio, óbvio que criminoso, no hospital. O Kondi Olaf e seus comparras correm para o carro e as crianças pulam no porta-malas para não morrerem queimadas. E todo mundo foge junto. E todo mundo foge junto.